Suco detox de limão, laranja, beterraba e cenoura. Todos esses alimentos são ricos em potássio, magnésio, vitamina A, vitamina B. Fortalece o sistema imunológico, controla a pressão arterial e combate a prisão de ventre. Você coloca aqui, corta tudo, bate um liquidificador com água, viu? Você vai para o liquidificador com água e toma esse suco sem coar. Olha só a laranja, olha a quantidade de fibras que tem na laranja, você está vendo? Você vai colocar tudo no liquidificador, com as mãos limpas, viu? Com as mãos limpas, lave bem as mãos, corta assim o limão, corte, coloca no liquidificador. Agora eu faço assim, uma passada na cenoura, porque ela demora de bater. Você viu o tanto que eu vou ter, pronto, aqui está bom, cenoura. Pronto, agora coloca a beterraba, a água e bate e toma sem coar, viu? Pronto, essa quantidade está boa. Aí agora você toma sem coar, coloca aqui no liquidificador. Cidinho, laranja, limão, beterraba e tudo. Coloca a água e bate tudo.